Atenção motoristas de Portugal! Super palestra motorista top na cidade de Lisboa, em Portugal. Isso mesmo, meu nome é Marlos, eu sou motorista Uber no Brasil, em São Paulo, mas no dia 3 de fevereiro eu vou estar em Lisboa, Portugal, ministrando uma palestra para os motoristas de Portugal. Esse já é um pedido antigo que vários motoristas de Portugal fazem para mim. Aprecio muito a audiência de vocês aí em Portugal. E como no finalzinho de janeiro eu estou indo para Londres, para um encontro de várias associações de motoristas do mundo inteiro, eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui no cantinho, saindo desse encontro, que a gente vai discutir como o mundo inteiro pode se reunir para ter melhores melhorias, melhores melhorias, mais melhorias para os motoristas de aplicativo, perante governos e perante também o próprio aplicativo, os próprios apps, Uber e qualquer outro. Então eu vou estar saindo dessa reunião, desse dia lá, e depois disso em Londres eu vou direto para Portugal. E aí em Portugal, nessa palestra, a gente vai fazer primeiramente um workshop para discutir justamente essa redução de tarifas que houve em Portugal, essa redução que houve tanto da Uber quanto da Bolt. Para quem é do Brasil e não sabe, a Bolt é da Didi lá em Portugal, Lisboa, assim como a 99 Pop também é da Didi chinesa. Ou seja, 99 Pop no Brasil, Bolt em Lisboa, no Portugal, tudo a mesma empresa. Então nesse workshop a gente vai discutir sobre essa redução de tarifas e o que nós, motoristas, podemos fazer para modificar isso. E lembrando que eu já voltei vindo lá de Londres, do grupo de associações toda, com vários insights, com várias coisas que a gente pode trabalhar aí em Portugal. Logicamente que depois de Portugal eu venho para o Brasil para a gente aplicar a mesma coisa. Nesse evento eu também farei o lançamento do aplicativo Rebu em Portugal. Para quem não sabe, o aplicativo Rebu já faz o maior sucesso aqui no Brasil, simplesmente por ele dizer quais os lugares da cidade tem as melhores corridas por motorista fator a mais. Além de diversas outras funcionalidades. Tem controle financeiro, corrida particular, tem ferramentas de segurança, alerta de dinâmica, enfim. É bem grande a lista de funcionalidades do aplicativo no Brasil. E recentemente fizemos algumas mudanças para adaptar ele para Portugal. E nessa palestra você vai entender como funciona todo esse aplicativo aí em Lisboa. E quem for nessa palestra vai ganhar um ano de assinatura grátis no aplicativo Rebu. Olha que legal, hein? E agora você deve estar se perguntando, onde será essa palestra, Marlon? Bom, essa palestra será num lugar que todo mundo conhece aí em Lisboa. É o mesmo prédio onde fica a Uber. Nesse prédio, né, é um conjunto, nesse espaço a Moreiras. Então eu aluguei aí um auditório no mesmo lugar justamente para ficar bem fácil para o motorista chegar. Então todo mundo deve saber aí em Lisboa onde fica o escritório da Uber. Então é no mesmo prédio. Nesse mesmo prédio tem um auditório e vai ser nesse auditório. É no espaço a Moreiras. No centro empresarial Rua Dom João 5º, número 24. Em Lisboa, Portugal. E o evento vai acontecer das 14h às 18h. São quatro horinhas para a gente se conhecer, falar sobre a redução das tarifas que aconteceu e também para a apresentação do aplicativo Rebu. Mas só vai conseguir comparecer o evento quem preencheu o cadastro. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou tentar deixar ele aqui também no cantinho. Basta clicar aqui no cantinho para você preencher o cadastro. Coloque seus dados aí, que esses dados vão ser utilizados inclusive para quem for na palestra para poder receber um ano de assinatura grátis do Rebu lá em Portugal. E também para dar acesso ao evento, à sala de evento. O auditório tem espaço para mais ou menos cento e pouquinhas pessoas. Então é muito possível que ele lote rápido. E só vai poder entrar quem tiver o nome na lista. Não paga nada para entrar. Mas só vai poder entrar na palestra quem tiver com o nome na lista. Perfeito, pessoal. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. E para vocês de Lisboa, vejo você aí na palestra no dia 3 de fevereiro. Valeu! Opa, Tocu! Tá pertinho! Tocu! Tocu!